Novas informações surgiram hoje a respeito da remasterização da saga clássica de God of War agora pra Playstation 5 e provavelmente, creio eu, né, pra PC também. Se não for no mesmo momento de chegada pro Playstation 5, provavelmente mais pra frente. Galera, é o seguinte, pra quem não tá ligado, ontem nós soltamos um vídeo aqui no canal porque desde anteontem, né, tá todo mundo comentando na internet a respeito desse novo rumor, leve como rumor até que seja oficializado, né, contando que God of War 1, 2, 3, né, vai ter uma versão remasterizada pra geração atual. Nós sabemos que, embora o terceiro jogo você consiga jogá-lo, né, hoje no console, o primeiro e o segundo jogo eles estão presos nos consoles. Ou você tem um console antigo pra jogar, ou você tem um emulador pra poder jogá-lo. Caso contrário, você não consegue rodar num console hoje da geração atual. Esse rumor parou a internet, todo mundo comentou sobre isso, nós fizemos um vídeo ontem, porém, hoje surgiram mais informações, inclusive, né, do Lunatic Ignus, que é um dos responsáveis por essa informação, no qual ele diz o seguinte, galera, quando eu tô falando de saga grega, é saga grega inteira, disse ele na publicação, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele afirma que não só God of War 1, 2 e 3 serão remasterizados, como também os jogos de PSP e também o God of War Ascension. Cara, se isso for verdade, vai ser animal. Se a Sony vai cobrar por isso ou não, cara, você tem a certeza que vai. Ah, 300, não sabemos, mas é bem possível que eles cobrem sim o valor de preço cheio. A gente sabe como é que funciona, né? Mas eu tô muito feliz, se isso for verdade mesmo, tá? Qual é o meu contato com God of War? Eu joguei muito o 3, joguei pouca coisa do 1 e do 2, joguei pouca coisa do Ascension e fui jogar pra valer mesmo o 2018 e o Ragnarok. Então, assim, o 1, o 2 e o Ascension, cara, eu sou louco pra jogar e zerar os dois games, tá ligado? Peguei no emulador recentemente, joguei um pouquinho do 1 e tal, do 2, pra ver como é que tava, comentei isso com vocês ontem, né, no vídeo de ontem, e até queria saber de vocês, né, se vocês gostariam de ver uma live desse jogo rodando, né, em 4K, bonitinho, do jeito que ele tá, vocês tão vendo nesse vídeo aqui, comentem aí, eu adoraria fazer. Bom, seguinte, outra coisa que esse cara falou, não só teremos todos esses jogos nessa coletânea, né, remasterizada, como ele também afirma em sua publicação no X, que já está pronto. Segundo ele, essa remasterização já acabou, já tá pronta, e eles estão apenas aguardando o aval, sei lá, pra poder tá anunciando. Existe rumor de que esse anúncio possa ser feito, né, dezembro desse ano, e que o lançamento vem acontecer até março do ano que vem, que é março, né, se eu não estiver enganado aí, o aniversário do game, aniversário da franquia. Galera, eu, de todos esses jogos que a Sony vem lançando, remake, remaster e tudo mais, esse aqui é um que realmente vale a pena, na minha opinião, tá? Esse aqui é um que a galera pede, é um que todo mundo quer, só que assim como eu falei ontem, né, eu volto a dizer aqui, se eles quiserem entregar um remaster do 3, né, do Ascension, pô, legal pra caramba, mas o 1 e o 2, mano, pelo menos o 1, ele tinha que ser um remake, cara, porque esse é o jogo que começou tudo, e que, na minha opinião, valeria muito a pena fazer um remake respeitoso, né, lá no estilo 1 pra 1, como foi com Demon's Souls. Bom, seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu sei que tem uma galera que fala, nossa, o Kalil enrola demais, não é, pessoal, eu gosto de dar um resumo, até mesmo porque se a galera tá na correria, ela já ouve o resumo, tá tranquilo, já sabe a notícia, vai embora e tá tudo certo, né, mas pra você que quer ficar aqui comigo, você ouve o resumo e aí também eu vou pra notícia, tá? Deixa eu colocar ela aqui na tela pra nós. Saca só, tá aqui a conta do Lunatic Ignis, ele publicou isso hoje, há 5 horas atrás, então tá dizendo o seguinte, olha aí, Sim, os rumores são verdadeiros, God of War Greek Saga Remastered, título ainda não real, não oficial, tá em desenvolvimento na Santa Mônica, e na Nix Software, aparentemente é a Nix que tá fazendo, com o apoio da Santa Mônica. O desenvolvimento foi concluído, e eles estão apenas esperando o lançamento do anúncio, lançamento em 2025, com o anúncio entre dezembro e março. Aí aqui ele comenta mais um pouquinho, que é aquilo que eu falei com vocês agora no resumo. Quando eu disse Saga Grega, eu quis dizer todas as sagas gregas, incluindo 1 ao 3, jogos de PSP e o Ascension. Galera, o Lunatic Ignis é uma conta que é famosa, né, por vazamentos, mas nem sempre ele acerta tudo, tá? Então por isso que eu não deixo a emoção tomar demais, né, porque pode ser que tenham entregado informações erradas pra ele, eu não sei, não tô querendo descreditar nem nada, mas nem sempre acerta. Então, mantenha isso no âmbito de rumor, até que eles confirmem. Mas é aquela coisa, né, na minha opinião, onde há fumaça, há fogo, tá ligado? E se várias pessoas estão comentando sobre isso, estão falando sobre isso, Cara, pra mim é bem possível que isso seja uma verdade e quem sabe, finalmente, né, a Sony tá aí, pô, vamos fazer remake, remaster do que a galera quer. Eu acho que de todos os jogos, assim, da Sony, existem dois, né, que todo mundo pede e clama, que é um remake da trilogia de God of War e um remake de Bloodborne. Não sabemos se esse conteúdo aqui vai ser remake ou remaster, mas ao que tudo indica, né, vai ser um remaster mesmo. Cara, eu, particularmente, eu tô muito feliz por conseguir, né, futuramente aí jogar esse game no PlayStation 5, se realmente tudo isso aqui for verdade, até porque, como eu falei pra vocês, são jogos que eu mal explorei, cara, então jogá-los pela primeira vez nessa versão vai ser muito legal. Isso caso, né, eu não acabe zerando, né, no emulador aqui em live com vocês. Mas vamos ver. Se vocês animar, comenta aí. Cara, quanto, eu tava comentando inicialmente, né, quanto a preço. Eu acredito que eles vão cobrar preço cheio mesmo. Pode ser que seja uma coletânea gigante com a trilogia, mais os jogos de PSP, mais o Ascension. Se for verdade, vai ser muito louco. E eles não vão cobrar 40, 30 dólares, não. Com certeza vai ser 60, 70 dólares. Já esteja preparado pra isso, né, caso você queira comprar no lançamento, se isso realmente se concretizar. Mas e aí? Até quanto você pagaria num remaster de God of War na saga grega? Axin, Hack Slash, bonitinho, do jeito que você tá vendo. Não sabemos se teremos texturas novas, se teremos diálogos novos. Eu acredito que se for remaster mesmo, vai ser exatamente o mesmo jogo 1 pra 1 com um embelezamento gráfico, né? E eu queria tanto que esse embelezamento gráfico fosse o remake igual o de Monsouz, mas eu acho que não vai rolar mesmo, tá? Galera, comenta. Dê a sua opinião. Até quanto você pagaria, tá? Pra jogar esses games no console, na sua versão remasterizada mediante como vir, né? Porque eu acredito que quem hoje já tem acesso a um bom computador que roda esses games do jeito que vocês estão vendo aqui no emulador, se esse Porsche for exatamente isso que a gente tá vendo aqui, ó, a mesma coisa só que em 4K60, mano, quem tem o PC não vai pagar, vai ficar jogando no emulador. E é isso, entendeu? Mas agora, se o negócio vir mais bonito do que isso, você pagaria? Até quanto? Bom, comenta aí. Como sempre, toda e qualquer informação que for sendo comentada, falada, rumorizada a respeito disso, eu vou estar trazendo pra vocês pra que a gente possa fomentar isso junto e aguardar aqui, ficar com as anteninhas ligadas juntos, né? Assim que confirmar, a gente também avisa. Galera, vou ficando por aqui. Beijo no coração, sucesso. Se você puder, por gentileza, dê uma força. Comenta, né? Não só... Se você não tiver nenhum comentário pra fazer, coloca, sim, comentário aleatório. Pra ajudar no engajamento, clica no botão hypar, clica no like. Às vezes é algo tão besta, tão inútil pra você, mas, cara, significa tanto pra mim, ajuda tanto. Então não é à toa que os influenciadores, youtubers pedem, ô, deixa o like, comenta. Não é à toa, galera. É porque realmente ajuda o nosso trabalho, beleza? Obrigado por tudo. É nóis. Valeu. Até a... Ah, e... Melhor ainda. Não tem nenhum comentário pra pôr? Coloca lá. Hashtag Creitão Cabeludo. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.